Música Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não, então corre lá, já se inscreva Aproveita também, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos E deixa seu like, vai aquele like esperto, aquele like maroto, não custa nada, é de graça E ajuda demais na divulgação do vídeo Lembrando também que estamos numa campanha rumo a 5 mil inscritos E para isso eu preciso muito da ajuda de vocês Então se puderem compartilhar o vídeo, compartilhar o canal Indica o canal para uma amiga, indica o canal para sua vizinha, indica para algum familiar Que gosta de maquiagem, que gosta de garimpar, que gosta de cozinhar E me ajude a chegar a 5 mil inscritos Estamos no caminho, gente, já estamos com 5 mil e 200 Opa, 5 mil e 200 quem me dera, né? Se estivesse com 5 mil e 200, não sabe não fazer campanha nenhuma Estamos com 4 mil e 200 inscritos Agradeço a Deus imensamente, nosso canal acabou de fazer um ano Ontem fez um ano E vamos lá, gente, vamos trilhando aqui o caminho com calma, sem pressa E vamos chegar a 5k Gente, o vídeo de hoje está muito legal Gente, é vídeo de compras Eu fui no bazar do Madame Constanza, fui duas vezes, hein, gente Fui no bazar na sexta e no sábado Para poder cobrir, filmar tudo para vocês Eles fizeram um bazar para liquidar tudo que está lá na loja Para chegarem, para chegar as peças novas Então eu vou voltar lá para poder filmar todas as novidades Igualzinho eu fiz lá no Naftalina Mas antes de chegar as peças novas, a gente foi lá na liquidação, né? Que a gente gosta de pechincha E pechincha de brechó não tem coisa melhor E lá, fiz minhas compras, estão aqui, ó, gente Duas sacolinhas Aliás, a sacola do Madame Constanza é um arraso Olha só, que chique, gente Temos duas sacolinhas Porque eu não sou pouca coisa não, gente É promoção Ó, duas sacolinhas do Madame Constanza Para não provar que são duas, ó Estão aqui As duas, ó, vou até sumir Então vamos mostrar aqui que eu pechinchei lá Que eu comprei de legal Então bora lá, gente, bora lá É, dessa vez não foi tanto para a minha loja Foi mais para mim mesmo Porque a minha loja está cheia Vai ter vídeo de tour Lá na minha loja por esses dias Um dos próximos vídeos E aí vocês vão ver Ela está cheia até a tampa Eu preciso realmente encontrar tempo agora para cadastrar Então eu não estou comprando muita coisa para a minha loja Mas tem umas pecinhas aqui para a loja Mas a maioria é para mim, tá? Não vou mentir, não Vou começar mostrando uma coisa que apareceu no vídeo Um sapato maravilhoso Esse sapato aqui, gente Eu vou falar uma coisa para vocês Ele, olhando assim na mão Ele é lindo, tá? Não estou dizendo que é feio, não Mas no pé ele fica escandalosamente bonito Vai ter vídeo de look com ele, tá? Então eu não vou mostrar nada no meu corpo agora Porque como eu estou fazendo uns videozinhos de look Do brechó, de roupa de brechó Eu vou guardar para o vídeo de look, combinado? Mas ó, eu comprei esse pitú Do Jorge Deixa eu ver o nome dessa pessoa Peraí, deixa eu ler aqui Bicho... É... Eu acho que é Bischoff Não sei se fala Bischoff Mas eu acho que é Jorge Bischoff Não sei se eu estou falando certo não, gente Mas enfim Maravilhoso no pé Eu olhei lá Eu até filmei Eu falo que eu não gosto muito de filmar as peças que eu compro Mas eu nem ia comprar E eu tive a ideia de provar Gente, quando eu botei ele no meu pé Me apaixonei Dez reais esse pitú Ele é lindo, gente Olha só que A cara da riqueza Hoje eu fui com ele, tá? Hoje eu estava com um look lindo com ele Fui plena buscar meu filho na escola Plena Depois eu fui tomar um café com meu filho Porque eu sou dessas Meu filho não toma café, gente Mas ele que foi comigo Então eu comprei esse pitú Apenas dez reais, gente Tem mais um sapato aqui Mas ele está no fundo da sacola Vamos mostrar outra coisa Isso aqui eu comprei pra minha loja É uma sainha da Farm Eu a amo, Farm Ela apareceu no vídeo também, ó Que linda É uma saia de crepe, gente É crepe, né? Ela é tamanho P Eu comprei ela pra minha loja Ela foi dez reais Farm tem uma saída super boa na loja Então por isso que eu comprei Mais uma sainha da Farm Linda, linda, linda Bem verãozinho Agora que está começando a esquentar Uma saia da Farm Aliás, ela combina com o meu pitú, ó Se coubesse em mim Eu já ia montar um look Mas P, gente Também já quer muito, né? Que eu vista P Esse produtinho eu também comprei pra minha Na verdade eu comprei pra mim Mas eu acho que ele vai acabar indo pra loja Porque eu não gosto de blazer muito apertadinho Eu gosto de blazer mais oversizer Maiorzinho Mas é um blazer de... Deixa eu botar ele num cabide É um blazer de veludo cotele Eu amo veludo cotele Eu ainda estou pensando se eu vou ficar com ele Eu vou lavar E montar um lookzinho com ele Se eu gostar eu fico Se não ele vai pra minha loja Ele foi também dez reais Deixa eu fechar Ele coube em mim Ficou lindo, por sinal Ó É um blazer de veludo cotele Da marca Simulação Ele tem o fogo em setim Um setim cinza Cinza não, gente Marrom, tô louca Mas é lindo Foi dez reais também Eu comprei esse blazer no último dia No último dia que eu gravei Olha só que lindo Tem os botõezinhos O detalhe dos botões Super rico eu achei, gente Dez reais Ainda não decidi Se vai ficar comigo ou pra loja Eu comprei também uma camisa Bem bonita Essa é pra mim Deixa eu botar ela no cabide Ó Eu comprei essa camisa É da marca Mineralia Ela tem aquela Essa pegada meio transparentinha Ela é um marrom acinzentado Tá, gente? Olha só que bonita Eu achei linda Uma estampa Parece umas cruzes Mas enfim É... Eu provei lá Me apaixonei Eu comprei pra mim Eu gosto muito dessa pegada de camisa E algumas dicas A gente pode usar ela Com jeans Tá? A gente pode colocar um body preto Por baixo Usar ela abertinha A gente pode mesmo com o body Usar ela um pouquinho mais aberta Mas por dentro da calça Uma calça cintura alta Tá preta Uma calça cintura alta Tá jeans Uma saia Um shortinho Tudo fica lindo, gente Eu gosto muito de camisa Assim, mais soltinha Ela é meio transparente Vocês conseguem Não sei se vocês conseguem me ver Aqui por trás Mas ela também foi dez reais É da marca Minerali Eu curti bastante, gente Essa camisa aqui Então temos já três pecinhas Eu comprei também pra minha loja Uma saia Sainha jeans Eu também mostrei lá Uma saia da Triton Até adoraria que ela coubesse em mim Ela foi cinco reais Essa saia Eu mostrei ela no vídeo Com certeza, tá? É um jeans escuro Tá em perfeito estado Essa saia está nova, gente Da marca Triton Olha aqui, ó Eu gosto muito da Triton Eu tinha uma saia jeans dela Há muitos anos atrás, gente Mas eu não fiz Se que fim deu Acho que eu vendi no brechó Sabe quando você usa Usa até enjoar? Então uma saia jeans da Triton Eu adoro saia jeans, gente Acho que é uma das minhas peças favoritas É saia Essa saia Ela fica bonita com blazer Ela fica bonita com a camisa Ela fica bonita com blazer marrom Ela fica bonita com uma camiseta Basiquinha Um tênis Eu acho que saia jeans As peças jeans em geral Elas são bem inversáteis Mas saia jeans é incrível Comprei também Uma blusa de tricô Essa blusa No primeiro dia Eu botei ela na sacola E aí eu desisti de comprar Aí no segundo dia Eu quero comprar, gente Porque eu adoro modelos Ombro a ombro Quanto isso eu vou falando E vou tirando ela do avesso Eu adoro roupa ombro a ombro Eu gosto de roupa que valoriza meu colo E aí no segundo dia Eu não resisti, gente Porque ela estava muito baratinha Dez reais, gente Dez reais E aí eu resolvi provar Lá provei por cima da roupa mesmo E achei que ela ficou bem bonita Eu já tirei Já botei do avesso Umas quinze E aqui, ó Uma calça preta, gente Olha, ombro a ombro Ela fica assim Olha só que linda Essa aqui com certeza Vai estar num videozinho de look Olha só que linda, gente Foi só dez reais Lá no brechão No Badama e Costanza No bazar Lembrando, gente Que nem tudo que eu mostro no vídeo Quando eu estou gravando lá O que eu estou filmando Nem tudo que eu mostro eu compro, tá, gente? Às vezes eu não compro nada Até teve o vídeo lá do Bazar das Amigas Que é porque assim Eu gravei a abertura e o final Antes de ir pro bazar E aí deu a sensação Eu falei Ah, eu esqueci na edição Era pra eu cortar a parte Que eu falei Ah, depois eu mostro o que eu comprei Naquele bazar eu não comprei nada Por isso que não teve vídeo de compras Mas quando eu compro Normalmente eu faço um videozinho E mostro Nem todo lugar que eu vou Eu compro tudo Então nem tudo que eu mostro Eu compro Eu apenas mostro As melhores coisas Algumas coisas eu compro Outras coisas eu não compro, tá? Então essa blusa aqui Linda Eu vou usar ela Olha, eu tenho uma saia preta Que vai ficar um arraso com ela Um arraso Uma saia preta Ou uma calça jeans Ou uma calça preta Uma calça jeans Até com uma calça branca Fica bonita Sabendo colocar os acessórios Uns acessórios bem bacanas Pra valorizar a blusa Se bem que essa blusa Não precisa de muita valorização Não é que ela já é linda Ai eu comprei também O que? Uma Anabella da Schultz Que eu já tava paquerando Eu provei essa Anabella lá na loja Olha só, gente Que coisa mais rica Da Schultz, gente, ó E eu provei essa Anabella lá na loja Há uns dias Umas semanas atrás Ela tava com preço cheio Se eu não me engano Ela tava 50 reais Essa Anabella E aí eu paguei Quanto? 10 reais Gente, ela tava lá No primeiro dia Eu bati Foi a primeira coisa Que eu botei na minha sacolinha Eu bati o olho nessa sandália E eu falei Ai eu quero E sem falar, gente Que uma sandália dessa Anabella Essa Anabella Essa aqui o outro pé Tá solto, ó Tá aberto Aí eu não tô segurando os dois Uma Anabella dessa Anabella Gente, não sai por menos De 300 reais E foi só 10 reais Olha só que linda Olha só Achei lindo o salto, gente Lindo, lindo, lindo Olha só Esse eu comprei pra mim Logicamente, né? Mas o que que a gente quer impor Nesse bazar incrível? Eu vou mostrar esse aqui, gente Porque eu gostei muito Eu comprei um blazer Eu queria muito um blazer azul marinho Deixa eu... Quanto isso eu vou botar nele no cabide Que fica mais fácil de eu mostrar pra vocês Eu queria muito um blazer azul marinho Exatamente como esse Eu queria um blazer meio Com uma pegadinha assim De moletomzinho Bem bonito Aí eu bati o olho nesse blazer lá E eu falei Ah, eu acho que ele vai ficar pequeno em mim Aí eu amasse a prova Por isso que eu falo, gente Provar roupa é muito bom E olha só que lindo Ele ficou maravilhoso no corpo No videozinho que eu for fazer de look Eu vou mostrar ele pra vocês E ele tem uma coisa que eu gostei muito É que ele tá sujinho, gente Aí quando eu viro aqui a manga Às vezes dá pra ver a manchinha Ele tá com uma manchinha aqui por dentro Tem que lavar Ele tem uma Ele é listrado, tá vendo? Então ele super fica Super valorizado Quando a gente dobra E puxa a manga assim Que nem eu tô Vai ficar lindo, gente Vai ficar não Fica lindo Porque eu já provei E já gostei Olha só que lindo Da marca Canal, gente Essa marca também não é barata, tá? Mas independente da marca Ele podia ser da Renner Ele podia ser da Marisa Eu ia trazer Porque ele é lindo Ele veste super bem Ele ficou lindo em mim Vai aparecer E olha só Ornô Achei que Ornô Vai ter vídeo dele Lá no meu videozinho de look Um dos próximos vídeos que eu vou gravar Vou montar uns Eu vou lavar essas roupas primeiro Depois eu vou montar uns lookzinhos com ela E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Mas o que eu garimpei naquele bazar maravilhoso Do Madame Constanza Ah, outro recado, hein? O endereço O Instagram do Madame Constanza Tá aqui na descrição do vídeo É só rolar a barrinha Que vocês vão achar, beleza? Mais o que? Mais o que? Mais o que? Eu comprei uma calçadinha, gente Se bem que agora Que eu tô emagrecendo As minhas calças estão cabendo Mas eu comprei uma pra mim Da marca Polo Tá? Ele é um jeans escuro Esse não vai dar pra eu filmar ele inteiro Porque, enfim É comprido, né? Mas vocês vão ver um dia ele no meu corpo, tá? É um jeans escuro Com a costura mais clarinha Da marca Polo Olha aqui Conseguiram ver? Lindo, lindo, lindo Amei, amei, amei Ele é mais retinho Mais sequinho É um jeans mais sequinho Comprei pra mim Porque, na verdade Eu só tô com uma calça jeans Agora com duas Porque uma voltou a caber É, tenho duas calças só Embora eu tenha várias Mas que cabe mesmo Só essa Tudo que eu peguei Com exceção da saia da Triton Tudo foi R$10, tá? Mas o que eu garimpei? Acho que é o último garimpo esse É, o último garimpo A gente já vai contar Quantas peças foram Esse escarpão Esse escarpão não, gente Esse pitul Apareceu no vídeo também Eu mostrei ele pra vocês Acho que do segundo dia Que eu fui lá É, ele tá por causa da luz Não tá aparecendo muito Mas ele é vermelho E aqui uma pegada Meio cru Sabe? Aquele tonzinho de cru Como se fosse um Uma palha Ele fica lindo, gente Ele é maravilhoso Também só R$2,00 Da marca Uso Uso É isso aí Ó, só linha vermelhinha Bem bonitinha Ele é usado Mas ele tá em Perfeitíssimo estado Ó Lindo Eu amei Também ver aparecer No vídeo de look Gente, pode deixar Que eu vou Vou trazer pra vocês Também só R$10,00 Uuuuuh Mais animada das compras Uuuuh Faixinha de sapato Tchup, 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 tchup Cadê? Tem mais, gente Tem mais Cadê meu sapato? Eu comprei três sapatos Nessa brincadeira Tchup, 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 tchup Faixinha de sapato Bom, gente Vamos contar quantas peças eu comprei Foram três sapatos, tá? Eu comprei esse sapato Comprei essa anabela Mais aquele outro pipitul Rosa, meio fúcsia Três sapatos R$30,00 Dois blazers Esse blazer marrom Eu ia falar azul marinho Mas azul marinho eu vou É da simulação Mas esse daqui da canal R$20,00 R$10,00 cada um Já gastamos R$50,00 em cinco peças Mas o que a gente comprou? Eu comprei essa camisa Essa camisa Mais essa blusa de tricô Mais R$20,00 R$50,00, R$60,00 R$70,00 em sete peças Aí eu comprei também A sainha maravilhosa da Farm R$80,00 em oito peças A calça jeans da Polo Mais R$10,00 em nove peças Mais a sainha jeans Da Triton Que foi R$5,00 Eu gastei R$95,00, gente Em dez peças de roupa Tá? Então, três sapatos Vamos lá contar comigo Dois blazers Uma calça jeans Duas saias E duas blusas Dez peças R$95,00 Gente, com R$95,00 Você pode ir na Marisa Você não compra dez peças A não ser que você compre calcinha R$10,00 eu acho um preço incrível Imagina um sapato Gente, aonde você compra um sapato desse A R$10,00? Não compra, gente Não compra Nem a Havaiana Custa R$10,00, né? Quanto custa uma Havaiana? Uns R$25,00? Dá mais chinfrezinha Porque se você for comprar uma Havaianinha do Mickey R$40,00, R$50,00 Então eu gosto de frisar muito pra vocês Eu acho que bazar, brechós, bazares Mesmo que eu tivesse pagado R$50,00 Nesse pip tool Ainda é um preço muito bom Então eu acho que bazar e brechó Vale muito a pena Vocês irem lá Tirem o preconceito Você tem preconceito com roupa usada? Tira o preconceito de você Você vai ver que vale muito, muito a pena É muito bacana Você acha as coisas muito bacanas Sem contar que você ajuda o planeta, né? E às vezes dependendo do trabalho Eu recebi um comentário de uma inscrita Eu li hoje esse comentário Falando que ela foi no hospital do Câncer de Barretos E ela fez no bazar deles e comprou lá E além dela ter pagado muito barato nas coisas, gente Ela ajudou um lugar que tem um trabalho maravilhoso A gente ajuda não nesse caso aqui Que aqui foi num brechó Mas quando a gente compra em bazar de igreja A gente compra em bazar de centro espírita Bazar de hospital, de orfanato, de creche, de asilo A gente tá ajudando a instituição Então olha que trabalho legal Você além de estar comprando uma peça Com um precinho maravilhoso pra você Você tá ajudando alguém E isso não tem preço Um beijo no coração de vocês E lembre-se sempre A gente nunca esqueça disso, tá? Eu amo vocês Tchau, gente Até amanhã Amanhã tem vídeo de maquiagem Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente